Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquariz, eu normalmente Thiago Prado e Sermilhos a mais um episódio da nossa série Aquaralinho de Alto Nível e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas, sem dúvida, muitas pessoas sempre têm uma certa dificuldade no dia a dia, só que não sabem o que fazer que é, meus corais estão branqueando ou meus corais estão crescendo rápido o que eu faço? E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai falar uma das principais soluções que pode ajudar principalmente no crescimento do coral num aquário que está sem nutriente, num aquário que está com um pouco mais de dificuldade você pode ajudar os seus corais com alimentação direta vamos falar sobre o assunto que é agora? Bora para o vídeo! Vamos lá então pessoal, bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre essa questão dos corais que estão branqueando, os corais que estão crescendo muito rápido e tal para a gente entender um pouquinho isso, mas antes disso, para quem não sabe a gente tem uma série completa ensinando aquário marinho do básico até avançado a gente vai dar aquário marinho de AZ, que é praticamente um curso de aquarismo marinho aqui no YouTube, a gente tem a polícia, eu vou deixar aqui e um dos vídeos a gente falou sobre alimentação de corais, a gente falou sobre nutrientes tudo o que a gente vai falar agora, a gente falou um vídeo específico para cada um dos temas a gente vai compilar um pouquinho nesse vídeo e vamos mostrar uma prática alimentando os corais bom, basicamente pessoal, o que os corais precisam? o coral é um animal, só que a maior parte dos corais eles dependem de uma que a gente chama de alga simbionte ou dinoflagelado que chama zoxantela, zoxantela e esse ser fica na superfície do coral e eles agem como simbiose, ou seja, as zoxantelas usam o coral como casa e em troca, as oxantelas, elas fazem fotossíntese igual uma alga, por exemplo e elas liberam, quando elas fazem fotossíntese, liberam nutrientes para o coral e o coral se alimenta disso, então por isso que a gente fala o coral precisa de uma iluminação boa, equilibrada que entrega um par legal, enfim é por isso, porque a maior parte dos corais que a gente cria em aquário eles dependem dessas oxantelas como essas oxantelas se comportam como algas elas precisam de coisas parecidas com algas e o principal deles são nutrientes, nitrato e fosfato isso pode bugar a cabeça de algumas pessoas falam, mas falam que não é bom ter nitrato de fosfato você está falando que agora precisa para os corais? a gente precisa sim ter nitrato de fosfato para os corais pessoal, só que o suficiente para alimentar eles o suficiente para alimentar eles e não sobrar para algas se proliferarem em grande quantidade no nosso aquário então muitas vezes a gente cria um aquário como esse aqui, um bear ball, como esse aqui ou um aquário de SPS, os nutrientes estão super baixos a pessoa tem dificuldade em criar uma SPS coloca um skimmer bom e tal fez tudo direitinho, mas fez tudo tão direitinho que a água fica tão limpa que as vezes fica ruim pelos outros corais o que acontece? os corais nesse processo podem começar a soltar as oxantelas expulsar as oxantelas e sem as oxantelas esse coral pode acabar morrendo e para isso, para evitar que isso aconteça a gente pode fazer uma coisa não só nesse escalo extremo mas também com uma rotina que é a alimentação direta para substituir parte dos nutrientes que as oxantelas estariam dando para nossos corais e o mesmo vale para os peixes também os peixes pessoal de aquário marinho eles necessitam de uma alimentação específica uma alimentação balanceada, muitos deles comem crustáceos ou algas, enfim e é importante quando a gente for dar uma alimentação específica para o nosso peixe uma alimentação específica para aquário marinho que foi desenvolvida para aqueles animais de aquário marinho mas a alimentação pura mesmo, para você ver o coral com uma coloração legal, enfim é basicamente em maior parte por causa dos oxantelas e por causa de uma boa alimentação como por exemplo essas luminárias que a gente está usando aqui para esse aquário de bird ball então agora vamos falar rapidamente sobre a alimentação como que ela funciona a alimentação para corais em que momento a gente deve dar a alimentação para corais que a gente pode dar e a gente na sequência finaliza o vídeo mostrando na prática como fazer essa alimentação beleza? vamos lá então é isso então pessoal bom, a gente tem dois principais tipos de corais que são de alimentação os corais com bocas pequenas e os corais com bocas grandes os corais com bocas grandes muitas vezes chega até a ser perto do tamanho de uma coisa de um peixe e muitas vezes você acaba conseguindo dar um alimento maior para esse tipo de coral até uma neona que normalmente tem uma boca maior, enfim já tem outros corais que as bocas são muito pequenininhas e a gente não vai conseguir dar um grão muito grande para esse tipo de coral pensando nisso pessoal, a Tortical desenvolveu dois tipos de alimentação própria para corais a primeira é a LPS Food que são corais de bocas grandes, bocas maiores independente de corais PS, LPS, Soft, corais com bocas maiores você pode dar esta ração aqui que os grãos são maiores que é a Coral Food LPS da Marine Power, a linha Marine Power e para corais de bocas pequenas, inclusive Softs, não só a SPS tem a Marine Power Coral Food SPS que vocês vão ver aí no vídeo que a gente vai mostrar que são uns grãozinhos bem pequenininhos realmente bem pequenininhos para fazer um pózinho mesmo para dar para realmente caber dentro da boquinha que os corais são menores já a Marine Power Food LPS são grãos grandes do tamanho de uma ração normal inclusive vocês vão ver que os próprios peixes também comem o que sobrar dessa ração então ela pode ser utilizada inclusive para os peixes é claro que assim, como é uma ração um pouco mais cara, mais para a coral e tal o ideal é você dar mais para os corais mesmo e aí os peixes comerem mais sobra e aí no caso dos peixes em si, o ideal realmente a gente dá uma alimentação mais balanceável por exemplo, a Bionauta que é uma ração no tropical que serve para qualquer tipo de peixe com uma ração tem um pouquinho de alga, tem um pouquinho de crustáceo, tem um pouquinho de tudo aqui e aí com um setzinho desse você alimenta tanto os seus peixes quanto os seus corais por completo uma dica importante, pessoal também tem como você fazer outro tipo de alimentação para os corais também você pode colocar um fio da Aquavitro, por exemplo o fio da Aquavitro que são óleos elementos, são vários elementos aí importantes que podem também nutrir os corais e ajudar o crescimento deles mas o legal da ração é que eles realmente comem, ingerem e vão digerir esse alimento e absorver esse alimento diretamente então não tem como, você vê o coral comendo, não tem como ele está comendo aquilo e isso fica mais legal, né pessoal que momento que eu indico vocês a alimentar os corais você colocou o coral na Aquavitro, espera pelo menos algumas semanas aí é claro que se você começar a ver que ele não está indo tão bem aí você pode começar a entrar com a alimentação direta para ajudar esse coral aí um pouquinho melhor agora, se o coral está indo relativamente bem espera um pouquinho mais para dar ração, por quê? quando o coral acaba de entrar no Aquavitro, ele não vai absorver as coisas do Aquavitro ele vai se adaptar ao Aquavitro então nesse processo de adaptação ele vai absorver muito essas coisas esses alimentos, qualquer outro tipo de coisa que você vai dar de extra para o coral o que vai acontecer é que eventualmente pode sobrar no Aquavitro e aumentar muito de nitrato fosfato que não é o nosso objetivo lembrando que principalmente você aí que tem um aparelho com nitrato fosfato zerado, muito próximo do zero e você pode eventualmente ter um problema com os corais você pode fazer uma alimentação pelo menos uma vez por semana de um alimento específico aí com os corais você ajuda eles a comer e caso desça um pouquinho esses nutrientes principais aí você evita uma dor de cabeça maior aí ajuda tanto na velocidade do crescimento do coral quanto a diminuir a chance aí de ter um problema aí com as suas opções delas por não ter despacho, beleza? Bom, agora que vocês aprenderam um pouquinho aí sobre como dar que momento da ração, para que ela vai servir, enfim então bora cortar rapidinho e dar uma olhadinha em fazer isso na prática que eu vou mostrar para vocês como dar cada um desses tipos de ação, beleza? Bora lá então! Bom pessoal, vamos ver como é que é fazer a alimentação dos corais diretamente bom, a primeira dica que eu dou é vocês pegarem um copinho e aí vocês enchem esse copinho com água do aquário na sequência vocês podem misturar as rações ou dar uma ração de cada vamos supor que vocês vão dar a ração primeiro para os LPS então vocês coloquem a ração dos LPS ou vice-versa, dos SPS depois disso o recomendado é dar uma modificada na ração para deixar ela ficar um pouquinho mais úmida, né? e aí se vocês puderem, principalmente esse item é um tanto quanto essencial é uma pipetinha porque com a pipeta que vocês vão pegar a ração e vão conseguir dar para os seus animais e vão conseguir fazer ir certinho na boca deles para não sobrar muita ração por fora, tá? Como a gente disse anteriormente, essa ração pode ser comida por outros animais peixes, enfim, não tem problema, tá? mas é para aproveitar o máximo possível para os animais, tá? nesse caso, nesse exemplo que vocês estão vendo aí a gente está usando uma pipeta da própria Oceantec justamente feita aí para alimentação de corais caso tenha alguma dúvida ou sobre o vídeo não se esqueçam, pessoal, de deixar aqui nos comentários se quiserem saber um pouquinho mais sobre essas rações de Tropical acessem tropicalimport.com.br e também no Instagram Tropical Aquarisma é isso aí e até a próxima! Tchau!